Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo aqui eu vou continuar a sequência de vídeos analisando a obra do grande radiestesista Antônio Rodrigues. Dessa vez a obra escolhida é esse pequeno livro chamado Radiestesia em Análise. Ele é um livro bem pequenininho, bem chininho, mas não se engane. Ok? Trata-se de uma obra excelente do Antônio Rodrigues. Eu defino essa obra aqui do Antônio como talvez, dentre as obras dele, aquela que é mais autoral. Ou seja, na maioria dos livros do Antônio, ele transmite muito do conhecimento, como ele recebeu, ele transmite aquela radiestesia mais técnica, ele faz uma compilação muito boa do que existe na radiestesia, certo? Mas nesse livro aqui, não. Esse livro aqui é o livro que o Antônio colocou mais dele mesmo. Então é um livro onde ele vai colocar mais a opinião dele, não raro, de uma maneira bem mais incisiva em relação a vários temas, ok? É um livro que eu concordo muito com a visão do Antônio em vários aspectos, e eu discordo também em diversos outros. Mas é um livro que eu gosto bastante, né? Não é um livro como os que eu passei até agora, no sentido que esse daqui não é um livro exatamente para iniciante. Ele é um livro para quem já está aí num estágio mais intermediário. Eu acho que aproveita melhor, por assim dizer. E no Radiestesia em Análise, boa parte do livro é dedicada justamente ao Antônio observando, analisando, fazendo a sua interpretação acerca de uma série de afirmações e conceitos da radiestesia. Ele vai questionar muitas coisas, ele vai contrariar muitos autores, inclusive autores clássicos, né? Como Chauméry, como Belisal, como Jean Lafoy, ok? E o Antônio faz isso com grande propriedade em boa parte das vezes. Principalmente naquilo que se refere a aspectos históricos, né? O Belisal, por exemplo, ele tinha uma série de interpretações históricas da radiestesia que o tempo mostrou que não eram bem daquela forma. Mas que continuam, não raro, sendo reproduzidos até hoje, né? Então o Antônio Rodrigues vai contestar tudo isso. Ele contesta uma série de teorias que têm sido passadas de geração em geração. E esse livro tem seus grandes méritos. Por outro lado, esse também é um livro que já tem causado muita confusão. Porque muitas vezes as pessoas não têm muito uma noção de qual era exatamente a posição do Antônio referente a alguns temas, né? Já que uma leitura inicial do livro, às vezes, pode até fazer a pessoa ter uma ideia meio equivocada de alguns pensamentos do Antônio, ok? Um caso específico. Muitas pessoas que leram esse livro acabaram entendendo, por exemplo, que o Antônio Rodrigues entendia que não existia pêndulo emissor. Que pêndulos não poderiam ser emissores, né? E não é bem assim. Eu até selecionei aqui, tem um trecho bem... Onde esse pensamento realmente fica muito claro, né? Então vou pegar aqui o Radistezinha, análise. Vamos aqui para a página... Opa, opa, opa... Não, não é essa a página. Vamos para a página certa. Também não é essa. Nossa, não chega lá. Vamos aqui. Página 99. Na página 99, ele está falando do pêndulo egípcio, ok? Então ele está falando do pêndulo egípcio aí desde a página 98 e as suas discordâncias até em relação ao pêndulo egípcio. Aí ele explica a questão da dupla harmônica e tudo mais, né? Aí ele fala da questão das qualidades, supostas qualidades e tudo mais. Mas observe esse trechinho aqui desse vídeo, né? Quando ele fala, na página 99, ele fala assim, ó, o pêndulo egípcio. Como é emissor, se o operador demorar em giro sobre o testemunho, terá sem querer o testemunho contaminado. Vemos com frequência a gente girando o pêndulo demoradamente. O resultado é ele, ele deixa realmente em aberto, né? Então, essa é uma questão que nós devemos entender. Ajuda, inclusive, a esclarecer mais o pensamento do Antônio. O Antônio Rodrigues, não é que ele não acreditava em pêndulo emissor ou entendia que pêndulo emissor não existe. O questionamento do Antônio Rodrigues era outro. Ele não entendia ser possível que um pêndulo fosse emissor apenas quando o operador tivesse a intenção de emitir, ok? Que é parte do pensamento do Belizal, né? Ele vai falar isso do pêndulo egípcio, ele vai falar isso do pêndulo universal, né? Então, o questionamento do Antônio, na verdade, ele está mais focado nisso. Ele entende que um pêndulo, ele é emissor ou não é emissor. E se ele é emissor, ele é emissor independente da vontade do radiestesista, ok? Nós podemos ver isso, agora sim, vamos aqui ao local certo. Nós podemos ver isso exatamente aqui, né? Quando ele vai falar do pêndulo universal, né? Então, quando ele vai falar do pêndulo universal, ele fala, ó, segundo os criadores, quando a mão que o segura procura detectar e entra em giro para a vibração encontrada, é detector. E quando girado propositalmente, se torna emissor. Ops! A partir do momento que gira, por suas qualidades, estará emitindo, se trabalhar em físico. Se só emitir em certas circunstâncias, é subjetivo. Então, o que o Antônio entendia, basicamente, é que ou o pêndulo, ele é emissor ou não é emissor. E se ele é emissor, ele dependeria do psiquismo, que é o caso que ele fala do pêndulo egípcio, né? É emissor. Ele é bem claro nessa parte. É emissor. E isso pode prejudicar os testemunhos, ok? Aliás, eu discordo de quase todo o pensamento do Antônio nessa parte, ok? Porque eu não vejo exatamente da mesma forma dele. Eu vejo da mesma forma que o Belisal, que o Chalmeri, eu vejo da mesma forma que o Enel, né? Que o Bay e vários outros radiestesistas. Ou seja, existe uma interação entre o psiquismo e o instrumento, né? Como nós sabemos que os instrumentos não tendem a operar de forma independente, então é natural que você tenha uma emissão dependendo do psiquismo. Até porque, quando existe uma emissão, existe também uma parcela do que está sendo emitido que vem do próprio operador. Isso daí é normal e é conhecido, certo? Mas nós temos aqui trechos realmente bem interessantes aqui do pensamento do Antônio. Mas para o final do livro também ele vai colocar aqui os últimos gráficos de radiestesia que ele chegou a desenvolver ou que chegou a estudar, né? Então ele vai falar aqui de uma forma IEV é diferente, o amplificador, o Vortex Ring dos irmãos Servranques, né? E o Antiondas. Então esses são os últimos gráficos que o Antônio vai falar, porque depois disso ele acabou não fazendo outro livro com gráficos, no caso, né? Certo? É uma obra excelente, recomendado, como eu disse, para quem está aí de um nível intermediário em diante. Indicado para todos que queiram ter uma boa informação sobre vários aspectos da radiestesia, ok? E contestar é preciso, isso é importante. O Antônio, ele tinha muito essa visão que contestar era preciso e ele fez um livro onde ele contesta várias coisas. Parte dessas contestações eu, Sérgio Nogueira, concordo. Outra parte eu não concordo. cheguei a conversar com ele algumas vezes aí sobre alguns aspectos, né? E bola para frente, tá certo, pessoal? Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo de análise da obra do Antônio Rodrigues. E aí E aí E aí E aí